Para começar a comparação, o Motorola One é um smartphone 4G dual chip com 14,9 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Motorola One Zoom também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Motorola One tem tela Max Vision de 5,9 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do One Zoom, temos display Max Vision de 6,4 polegadas Full HD Plus. O sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 25 megapixels. Agora, na parte traseira do Motorola One, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do One Zoom traz a câmera principal quádrupla de 48, 16, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Motorola One chega de fábrica com o sistema Android 8.1 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o One Zoom vem com Android 9 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.000, o Motorola One tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o One Zoom conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do Motorola One são o Android One com atualizações constantes para as versões mais recentes do Android e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do One Zoom são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e estabilização óptica e o zoom óptico de 3x. Legal, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legal, né? Confira nossa dicas de aplicativos para as versões mais recentes do vídeo e se inscreva também no canal.